Pipoca e Nanquim direto do Festival de Angoleme, num vlogzão raiz. Eu, Alexandrinho. Fala, pessoal. Tudo bom? Danielzinho na câmera ali, ó. Nós estamos em Angoleme, nós estamos imbasbacados. O que aconteceu? A gente entrou lá na ponta do pavilhão, andamos até o final, vimos tudo e falamos, agora vamos gravar. Neste momento, estamos na editora Dupois, famosa por publicar o Spiro. É verdade, é verdade, do Francan. Inclusive, tem um pessoal vestido de Spiro aqui, não sei se a gente pode filmar. Saca só lá, Danielzinho. Olha que louco, cara. Os caras ficam de Spiro. E esse bonezinho está sendo dado de presente para todas as crianças que estão aqui. Eu vejo várias crianças andando com o cap do Spiro. Vamos lá fora, então? Vamos saindo, mostrando o pavilhão. Aham. Aqui, galera, esse festival é a 52ª edição que acontece em Angoleme. Nós viemos para cá principalmente para fazer negócios, para trabalhar. Só que isso ocorre em outro pavilhão, que é um pavilhão à parte, do outro lado da rua. Do outro lado da rua, é só atravessar a rua. E aqui eles chamam de tenda, porque realmente não é o... Ele é montado só para o festival aqui. O chão é de madeira, é um tablado e tudo. Eu não imaginava que fosse isso, que realmente é uma tenda. É. Eu achei que acontecesse num lugar... A tenda das editoras. Isso, mas eu achei que quando você falava lá no Brasil, que acontecia num... Tipo um máspia, assim, o negócio, né? Isso, num museu, num lugar que existe em Angoleme. Não. Mas as exposições acontecem na cidade inteira, muitas delas em museus, em catedrais, em lugares fixos. E outras são montadas também, locais próprios para exposição. Justamente, tem lugares para exposição. Aqui é só grandes editoras. Leandrezinho, vamos mostrar então como é que é o esquema, né? Esse aqui é mais um stand. Urban Comics. É só stand de quadrinho. Ah, Urban... Traz a DC Comics para cá. E traz a DC num esquema muito diferente, né? Não publica de tudo, não tem quadrinho mensal mais na França. Depois da pandemia, acabou, não sai mais. Aí eles publicam capa dura e algumas em formato econômico bem menor que o formato americano. E é isso que a Urban publica. E é curioso porque, às vezes, o mesmo quadrinho você encontra em dois ou até em três formatos diferentes. Aí você vê o tamanho do mercado, né? E todo stand, basicamente todos, do lado dele... Esse eu já não sei se é da Urban. É da Urban Comics? Não, esse é o Albemichel. Ah, é outro stand, tá? Albemichel. É o Albemichel. Só que aí, Albemichel, você entra lá dentro. É um stand pequeno, né? Porque não é uma grande editora. Mas você vê a entrada pela direita e na frente do stand você tem o pessoal dando autógrafo. Era isso que eu ia falar. Todo stand tem um local do lado para dar autógrafos. Eu acho que os únicos que são exceção é a Urban e a Duplo A que nós estávamos. Mas, por exemplo... Na verdade, a Duplo A acho que está atrás, né? Eu não me lembro. Ah, a gente não foi do outro lado. É, está lá do outro lado, né, Danielzinho? Está lá, né? Mas vejam, venham ver aqui, ó. Ali nós vamos ter Glenar, Dargol e diversas outras grandes. O da Glenar dá para ver muito bem, porque o stand fica aqui, né? Todo esse quadradão aqui é a Glenar. Começa aqui a Glenar. E essa extensão aqui é a parte de autógrafos. Fica bem do lado, ó. Então você compra o gibi ali e entra aqui para fazer os autógrafos. No caso aí, acho que as filas já fecharam, porque a gente está bem na reta final do evento. Mas, Alê, você ligou que tem uma parte menorzinha aqui também, ó? Entre grandes editoras, de vez em quando, vem uns stands menores, né? Que é uma parte meio independente, né? Eu acho que sim. Do lado de lá estava escrito revelações, desenhos, artistas, revelações e tal. Então é um espaçozinho aí... De fãzineiro. É. De fãzineiro, né? Ou de pessoal que está fazendo um trabalho mais independente mesmo. É. Vamos andando, vamos andando, Danuzinho. E o pavilhão, galera, eu também imaginava que fosse um negócio muito maior. Mas é um corredor. É esse corredor com stands dos dois lados. E é isso. Só que os stands acabam sendo bem grandes. E apesar de ser isso, é muito organizado. É tudo muito bonito. E só tem quadrinho. Tem 250 mil pessoas passando por aqui hoje só para comprar quadrinho. Olha que bonito como eles fazem, né? O nome da Glenar Iluminado. Você vê aqui, ó. Seleção Social de 2024. Eles vão destaque para os quadrinhos que foram lançados agora. Tudo deles que foi selecionado, né? Exatamente. Esse Friday, por exemplo, vai sair no Brasil agora. Ah, é? É, vai. Não lembro para a editora. Ô, Daniel. Filma aqui para a galera ter um panorama da Glenar. É bonito, hein? É um senhor stand. Claro que tem o Conan do Pipoca e Nanquim sendo vendido aí. Tem o Chabotê. Tem um monte de coisa. La Bombe. A Bomba. A Bomba está lá no fundo, é verdade? Nossos Chabotês estão todos aí. Todos. Tem umas coisas que já fechamos, mas não vamos contar o que é. No poder. Esse vídeo não vai ter spoiler. Aqui tem a Rude Severes. Eu não conhecia essa editora. A Rude Severé. Severé. Rude Severé. Mas um amigo nosso falou que está bombando essa editora aqui na França. Está lançando um monte de coisa legal. Então a gente já andou e fotografou o que a gente tem interesse. E só para reforçar a parte dos autógrafos, vou mostrar como é organizado isso aqui. Olha que legal. Porque tem uma tabela aqui. A editora coloca tabelado o horário que o artista vai estar. Os dias e os horários. E do lado ali, aí o Danielzinho vem aqui. Na direita aqui é onde os caras ficam. Eu acho que é um bom esquema para a gente tentar organizar um stand futuro do Pipoca lá na CCXP no Brasil, né? Olha, nesse momento quem está dando autógrafo é o Michelangelo Prado. Michelangelo Prado, velho. Para o nosso traço de giz. Olha que coisa linda. O Danielzinho nessa hora está se coçando, né? O cara lá, mano. Se eu soubesse, é que eu não tinha me ligado que ele ia estar aqui. Eu tinha trazido o meu traço de giz. Se bem que o meu está autografado. O meu já está autografado. Fiquei trazido uma outra coisa que eu tenho dele. À direita, a Dargô. Dargô. Stand grande também da Dargô, né? Pavilhão das editoras. Muito grande. E eu acho que o maior stand que tem aqui é o do grupo Delcourt, que é esse aqui, ó. Esse aqui é grande mesmo. E aí você entra e você se perde lá dentro, porque ele é um stand bem grande mesmo. Vamos só dar um bisu nesse stand da Delcourt. E a Delcourt é dona de marcas grandes também, tipo Soleil. Tipo a Soleil. Eles também publicam mangás. Eles têm um selo de mangás deles, né? E realmente é um stand fundo, fundo. E os autógrafos ficam lá atrás. É, exatamente. Lá no fundo do stand mesmo. Aqui, ó. Olha o que os caras publicam. Os mangás da Nintendo, por exemplo, ó. Do Mario. Zelda. Eu quero muito lançar isso, velho. Alexandre, arruma pra mim. Você não falou que nesse vídeo a gente não ia falar nada disso? Não, a gente não negociou esse ainda. Mas dá ideia pros outros, né? Não pode dar ideia pros outros. Tem um monte de urubu vendo esse vídeo. Aí vem o traditor e fala, o Bruno quer lançar? Vou lançar eu na frente. Não faça isso comigo, gente. Mas, ó, galera. O stand vai lá pro fundo. A gente tá só na frente dele. É bem grande mesmo. É. Ontem a gente passeou aqui. E é muito legal que nós viemos nós três. Porque os três amam quadrinhos. E a gente fica fotografando as capas, né? Olha aqui, vamos levar o Brasil. Vamos levar o Brasil. Esse tá só. Quantas capas a gente fotografou. O Bruno lotou o celular dele. Hoje ele teve que ficar deletando coisas. O celular lotou de fotos de gibi, cara. Vamos sair. Não dá pra ver o stand inteiro. Senão nós vamos ficar com um vídeo muito longo. E o bom do nosso caso é que a gente não fala francês. Então não dá aquela vontade de levar os livros pro Brasil. Então você não fica com a mochila pesada e a mala não é difícil de espalhar. A minha mochila tá cheia de conhaque, gente. Aqui tem a boutique oficial do evento. E tem onde eles vendem os artbooks. Não só dessa edição, desse ano, mas se tem disponível edições antigas, tá aqui também. E eu, inclusive, o Danielzinho comprou a mascote do evento. Vou mostrar aqui. O mascotinho em duas versões. Vamos falar, Daniboy. O Daniboy comprou da versão detetive. Eu tô louco pra comprar essa daqui, ó. Que é a outra. Só pra deixar de decoração e de lembrança. Aí tem bottom, pins e tal. Mas uma coisa legal que tem também, ó. São os artbooks dos convidados do ano. Ali o Daniel pode mostrar. Esse ano veio Hiroaki Samura, do Blade, a Lâmina do Mortal. E a moto Hagiyo, do Clã dos Pou. Mas você também encontra o do Hiyoshi Kegami do ano passado, quando o Ali tava aqui. Você ainda encontra também. Eu ia levar. Mas é muito grande, pesado. Pode crer, né? É difícil carregar e tem muito texto em francês. E aí? Desanima. Aqui é a Le Bombard. Le Bombard. A editora mais casca-grossa da Bélgica. Diretamente de Bruxelas, aqui em Anguleme. É. Olha lá, tá até escrito embaixo ali, ó. Bruxelas. E Torgal é muito grande, realmente, aqui, ó. Esse é um gibi longo, difícil de publicar. Mas que a gente morre de vontade também. Muito difícil, muito difícil. Muito difícil. Gigantesco, 40 anos de publicação. Mas é um clássico, né? Clássico absoluto. Aqui é a Ankama. A Ankama tá com sensões de autógrafo do lado também. O desenhista de Sherlock. Nosso Sherlock Holmes tava aqui ontem. É, mas o legal é mostrar uma coisa também. Porque a Ankama trouxe aqui pra França o Chamissin. Olha aqui, ó. Eles publicaram o Chamissin do Guilherme Petrec. Vai lá. E olha que legal como eles dispuseram os produtos dentro do stand deles. Se fica lá. Olha que coisa linda, hein? Chamissin do Petrecinha tá aqui, do lado do nosso Sherlock Holmes. Aqui são as duas versões do Sherlock Holmes. A gente publicou elas em um volume só. Já estão produzindo novas histórias, o que vai ser incrível pra nós. Lógico que vão trazer também. E olha que orgulho. Olha isso, cara. Tem um King Kong. The Kong Crew. Já me deixa fotografar a capa. A Ankama, pra quem não sabe, lança o Radiant. Aquele mangá lá, ó. Que é um mangá de um autor francês que fez sucesso lá no Japão. Tem até anime. Se não me engano, tem anime saindo. E lança outros mangás também, né? Mas vamos embora. Vamos pra outro lugar. Stand da Casterman. A Casterman, outra gigante do mercado. Publica Tintin, por exemplo. Tá com stand muito da hora. Muito da hora. E bem grandão também, ó. Bem grandão. Um dos stands mais bonitos aqui. Eu acho que é um dos mais bonitos também. Aquele, olha lá. Eles dão destaque lá em cima pro Le Chatot do Hanimar. Que tá em andamento. Saiu com dois volumes agora. Hora que concluir, a gente traz-se ao Brasil. Pode ter certeza disso. Tira os olhos, editoras, por favor. A gente também fala pras editoras tirar o zai de tudo, né? A gente é muito fobinha, mano. Aí do lado ali, ó. Tá rolando sessões de autógrafo. Ontem tava o Rossi aqui, que o Daniel é uma fã, mas já tinha esgotado a fila dele. E eu achei muito bem montado esse esquema do stand deles, porque é bonito, é simples e classudo. Olha aqui, ó. Uma placa de vidro aqui com o logo. Bem simples, mas bem bonito. Faz um detalhezinho. Aí eles puxam, fazem um puxadinho ali em cima com a iluminação. Não tem paredes, não tem teto, saca? Só tem umas ilhas no meio de fácil acesso pros livros. É incrível. Livros de frente, livros de lombada, você expõe tudo, consegue ver legal. Tem essas ilhas. Nós vamos copiar isso, mano. Total. Nós vamos copiar isso no CCCP. Tem esse esquema aí, ó. Não precisa de teto, não precisa de nada disso. Da hora, né? E aqui tem a Futurópolis. Que também é uma editora que a gente já publicou coisa, né? Sim, Futurópolis. Eles são tudo partes do mesmo grupo, né? Inclusive a Kassel faz parte do grupo também, mas ela é um ser à parte, digamos assim. Mas eles são tudo partes do mesmo grupo. Pela Futurópolis, a gente conseguiu trazer os materiais do Louvre. Do Louvre. Corro do Louvre, guardiões do Louvre. É Kasselman Futurópolis, né? A conversa foi com todo mundo a mão tape. É. E olha só. Eles também fizeram o esquema. Você entra lá, faz suas compras. E aqui você tem os artistas dando os autógrafos dele, ó. Charmes dos stands todos, né? E nesse exato momento, olha lá, Daniel. Filma a tela no fundo. Olha de onde a gente saiu. Do Poir. A gente saiu de lado daquele fundão. E andamos até aqui e acabou o pavilhão. Esse é o fim do pavilhão. A sessão de autógrafos da Kasselman ali. E ali, ó. Bem na entrada. Tem outra parte de Independente. É, os stands menores. Inclusive, tem um ali. Era ali que estava aquele de arte original que a gente babou ontem. Sim. Tem um ali que está vendendo arte original do Kevin Eastman. 800 euros, velho. 800 euros. Ai, caralho. Várias artes. A gente bateu os olhos. Kevin Eastman, porra. Aí, o primeiro Kevin Eastman que a gente viu, acho que era um destruidor. Aí, virou a página. Tinha essa taruga. Tinha essa taruga tudo. Aí, ela falou, ah, meu Deus. Quanto? 800 euros. Não dá. É o fim, ó. Aí, aqui, acaba. Saída e entrada logo ali. Você pensa o seguinte, mas é só isso que é Anguleme? Não. Porque a cidade inteira abraça os quadrinhos. A cidade inteira abraça o evento. Quer ver uma exposição? Está em outro lugar. Está lá no Espaço Francã. Está no Museu de Anguleme. Está em outro local. Você quer ter uma imersão? Você vai para a catedral. E tem exposições muito grandes. Essas aqui são mais noticiadas. Mas em vários cantinhos, você está andando na rua, você vê que tem uma pequena exposição ali acontecendo. Uma exposição de galeria, de arte original. Exato. Tem um monte, um monte. Uma exposição dentro de uma comic shop. Dentro das próprias lojas. Dentro de comic shop. Fora isso, tem um museu da banda desenhada. Verdade. Nossa senhora. Ele tem a exposição permanente e é um arregaço. E itinerantes também. Mas tem aquela fixa e tem outras itinerantes. E é uma das coisas mais impressionantes que a gente já viu, galera. Vai ter vídeo para a gente contando os pausos e tudo, velho. Até em praça. Você vai em praça, os caras montam tótens de exposição nas praças também. Ou seja, o evento não acontece em um pavilhão. Ele acontece na cidade. Na cidade. E tem a premiação. A premiação, onde acontece? É aqui nesse espaço? Não sei dizer, Domingo. Eu também não sei dizer onde é a premiação agora, cara. Vamos pesquisar. Você sabe? Comenta aí embaixo. A gente devia ter se formado antes do vídeo? Devia. Mas a gente está tão louco, desmorteado, vendo tudo. Você quase deu uma porrada, a mulher que está vindo atrás. Louco e desmorteado, é isso. Fechamos o vídeo, então, galera. Valeu. Fechamos o vídeo, então. Um beijo. Obrigado. Deixa o like aí. E se liga, que vai ter muito conteúdo de Anguleme aqui. Nós vamos contar diversos causos. Como, por exemplo, o nosso encontro pessoal com o Chabotê. Exatamente. É só se inscrever aí no canal para não perder. Valeu. Obrigado, Danielzinho. Tchau, tchau.